Equipes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental e Polícia Militar se reúnem para dar início à primeira das muitas operações que serão realizadas neste período conhecido como Piracema. A primeira operação de muitas, um período de fiscalização intenso que precisa realmente ser intenso. Realmente a gente vai intensificar nesse período até dia 29 de fevereiro. Teve como início hoje o início da Piracema e nós estamos em uma operação conjunta com a equipe do Juvan e a equipe da Sema Estadual. E a gente vai fazer tanto patrulhamento terrestre como também fluvial. Qual é o principal foco neste primeiro momento desta primeira operação? O principal foco é alertar a população que já deu início realmente à Piracema e que a gente vai estar atento em todos os pontos. Nesses principais pontos de acesso aos rios principais da região. Somente os ribeirinhos podem pescar e eles têm uma quantidade limitada que são 3 kg por dia ou um exemplar. E demais pessoas é proibido a pesca. Não pode nem bolinete, nem bolinete, nem bolinete de mão. Só o ribeirinho com a bolinete de mão. Nem bolinete pode. Sob esta ainda é a primeira operação, nós vamos acompanhar. Caso haja já a apreensão ou a prisão, qual é a punição, qual é a pena, a multa, a prisão? A pena ela varia um pouco, depende da quantidade do pescado. Ela se inicia em R$ 700 e é uma quantidade fixa por quilo. De pescado. Até quando vai a Piracema, Sob? Vai até dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro de 2016, então até lá a gente pode esperar operações como essa que a gente vai acompanhar hoje durante todo esse período. Isso constantemente vai ter essas operações. Não vai ser só o primeiro dia iniciante. As equipes estão bem alinhadas, os órgãos estão bem alinhados, o Sema Estadual, Conjuvã e a Polícia Militar Ambiental. E a gente vai estar constantemente fazendo essas operações. CONCURIBIOLO CONCURIBUzone Abertura Pelas águas do Rio Vermelho a nossa equipe já acompanha o trabalho da Polícia Militar Ambiental, os homens vão patrulhando toda a extensão do rio, alguns barcos já puderam ser avistados às margens aqui, mas por enquanto nada que pudesse ser considerado uma ação criminosa neste período de Piracema. Música Nossa equipe já desequipou, já retirou os equipamentos de segurança, mas os homens da Polícia Militar Ambiental vão voltar para as águas dos rios, agora o trabalho mais intenso nas águas, a gente foi autorizado a acompanhar a primeira etapa deste trabalho, agora um trabalho mais intenso por toda a extensão do rio que vai ficar a cargo desta equipe da Polícia Militar Ambiental. E enquanto isso, nós vamos agora correr para acompanhar o trabalho dos homens que estão montando barreiras aí à fiscalização por vias terrestres. Música Na etapa terrestre da fiscalização, a nossa equipe acompanhou o trabalho da Polícia Militar Ambiental, vai acompanhando neste momento as abordagens realizadas na rodovia do Peixe. Os policiais militares parando os motoristas, fiscalizando, realizando a etapa terrestre desta operação que visa proibir a pesca neste período de Piracema. Policiais militares andeixando este ponto da rodovia do Peixe vão se deslocar para um outro ponto na rodovia, também para dar continuidade ao trabalho de fiscalização e segundo informado agora pelo subtenente Vaildo, que conversou com a nossa equipe momentos antes do início da operação, os balanços serão divulgados periodicamente a cada fim de expediente, a cada fim de fiscalização, na madrugada aqui por toda a região. Então, Música Música